Bom dia pessoal, olha a caixinha bem instalada aí que eu instalei, né, graças a Deus, foi difícil, né, o troco é muito duro, o troco parece que é feito só de pedra, muito forte mesmo, mas não conseguiu, olha aí, tá bem bonitinho, graças a Deus, bem instalado, graças a Deus, é momento difícil nós vamos passar, porque Jesus falou que enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos opções, temos momentos difíceis, né, tem gente falando mal um do outro, mas isso é bíblico, né, o pessoal fala mal de Jesus, não vamos falar mal da gente, né, mas com fé no Senhor Jesus nós vamos vencer, são mais do que vencedor, né, graças a Deus, o nosso Deus, é um Deus que não desampara ninguém, né, é um Deus maravilhoso, graças a Deus, está bem instalado aí, né, na caixinha, foi no Senhor Jesus, nós vamos vencer, nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus, né, as pessoas vêm, mas nós vamos vencer, né, nós vamos sair com um bom dia pra todo mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pra todos nós, Deus vem abençoar, dê um ótimo dia pra cada um de nós, que nós sejam mais do que vencedor, que nós sejam vitoriosos, em nome do Senhor Jesus, né, que é no Senhor nós vamos vencer, o Senhor está conosco, né, só os caras chegarem aí e estarem lá, agora. Amém.